Coloca aqui pra mim, por gentileza, tem a foto da casinha de cachorro aí? Obrigado. Essa fotografia aqui, você vai ver essa foto no portal ND+, o Felipe Bambas já vai falar com a gente sobre esse assunto. A polícia recebe uma denúncia de que os pais de uma criança não estavam em casa e que essa criança, que teria apenas 10 anos de idade, estaria dentro da casinha do cachorro que fica na zona sul aqui da cidade, a residência da família. Então, a polícia entendeu o seguinte, que os pais saíram e que a criança teria ficado sozinha em casa. Mas por que essa criança ficou sozinha? A criança estaria em casa brincando e teria ido pra casinha do cachorro pra brincar com o animal? A criança teria sido abandonada em casa? A polícia foi lá, fez a averiguação, quando chegaram no local, foram olhar, o menino estava dentro da casinha dormindo. É uma história bastante intrigante. É uma história que o Felipe Bambas vai contar pra gente agora, porque ele conversou, inclusive, com a polícia e tem informações pra gente dessa história. O que aconteceu, Bambas? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde também a você que nos acompanha aqui na Tribuna do Povo. Obrigado pela sua companhia. Um caso inusitado e chocante ao mesmo tempo. Afinal, uma criança, um menino de apenas 10 anos com um corte no pé, foi encontrado em uma casinha de cachorro na rua, isso no bairro Fátima, zona sul da nossa cidade. A criança foi encontrada pela polícia militar e a ambulância da PM levou a criança até o conselho tutelar. Segundo a polícia, essa criança estava com a mãe e também com os dois irmãos. Se desprendeu da família e sumiu. E agora foi encontrada pela polícia militar em uma situação bastante deplorável, na casinha de cachorro. Essa criança, vale dizer, já recebia acompanhamento do conselho tutelar porque ela tem problemas psicológicos. A mãe já havia dito ao órgão, inclusive, que não tinha condições para cuidar nem dessa criança nem dos outros filhos. Estava desesperada e já queria tirar a guarda dessa criança. O pai da família deixou a família aqui em Joinville e sequer pode estar aqui na cidade. Abandonou a família. E a mãe, bastante preocupada, afinal, não tem condições financeiras de poder cuidar dos três pequenos, entre eles, essa criança com problemas psicológicos que foi encontrada em uma casinha de cachorro. Agora, o conselho tutelar procura pela mãe que, por enquanto, não se sabe onde ela está. O conselho tutelar que vai fazer esse trabalho para poder encontrar a mãe desta criança e faz todo o atendimento a ela. Afinal, uma situação bastante inusitada, né, Matheus Furlan? Volto com você. Pois é, e nas redes sociais, muita gente fazendo altas críticas aos pais. Tinha comentários de que o pai teria abandonado a família. Outros que o pai saiu e não voltou. Outros que a criança poderia estar em casa brincando. Quer dizer, um monte de comentário. Aí o Felipe Bambas foi agora, conversou com a polícia, obteve as informações detalhadas, atualizando para a gente a situação, é uma criança que precisa de uma atenção especial por conta desses problemas que ela vem enfrentando. Agora, a gente fica com o coração na mão, né? Uma criancinha dentro da casinha de cachorro. Meu Deus do céu. Menino de 10 anos. Precisa receber atenção. Precisa receber amor. Precisa receber um acompanhamento pedagógico e psicológico adequado para contribuir com o seu desenvolvimento intelectual e poder ajudar, de fato, essa criança a ter uma qualidade de vida melhor.